Eu encontrei na RRPL a única coisa que eu tinha na minha vida. Estás a ver? Estou a falar de alguém, Stella, que durante muito tempo ia para a escola com o único sapato, durante dois anos. Então tu olhas à tua volta e tu te questionas. Isso é que não te faz desistir, não tem como. Eu não tenho nada, meu. Eu estou aqui a fazer isso, vivo ali e tal. Mas o que é que é meu? E depois tu olhas para os teus bradas. Não é que eles têm, mas eles têm os pais. Que depois no final do dia, há aqueles dizeres que essa casa aqui com o pai tem, mas depois vai ser para mim. Esse carro. Os herdeiros. Estás a perceber? Então, a nível material, porque depois é o emocional, é o material, é o físico. Tu sentes assim tipo, pô, eu não tenho absolutamente nada. Eu tive fases que me sentia assim, vazio em diversos aspectos. Eu não sentia que tinha pessoas à minha volta, no qual eu pudesse falar, essas pessoas são minhas. Estás a ver? Eu tinha os meus familiares que sempre estiveram lá para me apoiar, mas tu no fundo tinhas um vazio. Então a dedicação surgiu em larga escala, porque a RRPL, a dada altura, demonstrou ser a única coisa que eu tinha. Então, sem isso que eu tenho, eu vou me agarrar a tempo inteiro. Porto Segura. Nós tivemos dificuldades clássicas na RRPL. Atenção. Dificuldades em que eu estava sempre lá a rir. Houve alturas em que eu pegava o meu salário para pagar os artistas da RRPL, porque a porta não rendia o suficiente. Por mais que estivesse cheio, não rendia. Porque os eventos têm diversos custos. Muitos. Tem som, luz. Claro. A segurança foi surgindo depois com as condições, mas depois tem os artistas em que quando a casa está cheia, e tu cobras quinhentos quanzas ou mil, e estamos a falar de um espaço como a Linga Teatro, onde ter a casa cheia, duzentas pessoas tinham a casa cheia. E eram duzentos mil quanzas, mas tu tinhas tipo quinze pessoas envolvidas no evento. Sou para pagar. Como fazer? E tu vais pagar cinco mil aqui, dez mil aqui, quinze aqui, tal, 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 tal. Então, o sucesso da RRPL, e digo-te de boca cheia, está ligado ao tratamento que o artista recebeu, mesmo quando não tínhamos nada. Boa. Eu trabalhei de forma incansável. Quando não havia dinheiro, eu estava a promover os artistas para dar aqui uma estrutura para eles atingirem algum estatuto a nível de mercado. Esse estatuto permitiu que alguns hoje pudessem circular pelo país com o nome que têm. Eu usei das minhas plataformas, do meu nome, para influenciar o público a assistir aquilo e apreciar os artistas. Hoje sentes um reconhecimento? Por parte de quem? Dos artistas, das pessoas com quem trabalhaste, para não dizer do país? De quem te vê? Das pessoas que te veem? O reconhecimento? Sim, de quem já trabalhou contigo. As pessoas chegam para ti e falam sobre o teu trabalho, os que já trabalharam, os que estão contigo até hoje, conseguem sentar, te dar um, como se dizem, um prop, se não, Fly continua, porque tu mudaste a minha vida. Acredito que esse projeto, tu mudaste a vida de muita gente, de muitos jovens que fizeram parte da RRPL, hoje conseguem estar contigo e dizer, Fly continua, porque tu mudaste a minha vida. Hoje eu sou o que sou, graças à RRPL, por aquele ano que eu passei na RRPL e aconteceu isso e aquilo. Olha, o reconhecimento no meu ponto de vista é circunstancial, não é? É, nós recebemos reconhecimento. Sim. Sim. A RRPL não mudou só a vida dos artistas, também mudou a minha, a atitude individual. Boa, boa. E acredito que vai tendo aqui um grande contributo. Eu não vou chamar mudança porque é muito difícil eu afirmar isso, não conhecendo num todo o dia a dia de cada um. Claro. Mas ela teve uma grande influência para proveito dentro dos artistas, como a organização também. Mas reitero que o reconhecimento, embora exista, ele é circunstancial. Porque já tivemos aqui situações onde ficamos surpresos com essa falta de reconhecimento por parte de um ou outro. É claro que não é geral, mas quando falo circunstancial, enquanto estiver aqui sentado, o reconhecimento vai existir. Mas amanhã se estiver num outro sítio, será difícil. Por quê? Porque há uma luta de egos, infelizmente. Depois acabam por existir outros interesses que naturalmente são pessoais e é normal. Tu, enquanto ser humano, vais tentando se adaptar a uma situação e desta feita vais criando outras intenções para crescimento individual. E às vezes, há situações que eu penso assim, enquanto aluno, por mais que tu atinjas o céu, não entre em comparações ou competições com o mestre. Ok. Estás a ver? Uhum. Stella. Isso é verdade. Eu aprendi isso enquanto artista de rap. Isso é uma das coisas que eu gosto de dizer que tenho, é gratidão. Sim, sim. Gratidão a tempo inteiro. Porque a gratidão me trouxe boas energias para conseguir coisas. Sim. Eu trabalhei na Medtapes como artista e como também funcionário não oficial, mas nós dávamos suporte à estrutura e de muita coisa que aconteceu eu sou grato ao Samurai. Ok. Porque o Samurai me colocou numa plataforma onde eu podia, pelo menos mostrar a minha música a um número considerável de pessoas. Uhum. E isso fez com que o Fly Squad, naquela altura, fosse o Fly. Uhum. O Samurai, em colaboração com o Kid MC, colocaram-me num álbum onde eu estive exposto a um público maior. Uhum. Sim. E todas as entrevistas que eu faço, eu costumo fazer menção a este momento. Porque este momento, nessa altura, me fez descobrir coisas sobre mim, me fez trazer coisas na minha vida e, consequentemente, nós tiramos proveito ao máximo. Eu tirei proveito ao máximo. Então, a gratidão, não importa o que aconteça... É basicamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, tu és um jovem que recebeste apoio de outros jovens e que estás aqui a reconhecer e és grato. Hoje és tu que apoias outros jovens e, obviamente, que a gratidão por estas pessoas também surge a dada altura, a algum momento, que te venha dar os próprios obrigada por aquilo que tens feito na minha vida. Isso acontece. Eu passo e repassa. Exatamente. Recebes hoje. Amanhã estás tu a dar também apoio a palco a muitos jovens também, a fazedores do movimento hip-hop. E só para retirar aqui este detalhe, falava do passado sobre a gratidão e a gratidão extensiva, hoje, a todo mundo que faz parte e fez dos reis do rompimento. Boa. Dali, alguns que foram selecionados para este evento, eu colocaram-me na condição de vou-te dar mais. Ok. A mensagem nas entrelinhas estava a ser passada. E nós, por diversas vezes, aqui no Fly Podcast, todos os artistas que fizeram parte da RRPN e passaram por aqui, eu demonstrei esta gratidão no programa. Boa. E as pessoas que estão ali, demonstraram muito mais ainda a gratidão no programa. E aí .